Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à resolução da questão. Olha só, o número de mols de hidrogênio, que é o H2, necessário para a obtenção de 12 mols de NH3 é igual a quanto? Bom, primeiro você tem que conhecer essa reação química que acontece entre hidrogênio mais alguém para formar o NH3. Imagine vocês que você tem como um dos reagentes o hidrogênio, mais alguém que vai formar o NH3. Quem você acha que deve ser o elemento que vai estar junto com o hidrogênio para formar o NH3? Bom, se você observar bem aqui na molécula de amônia NH3, você vai notar que você tem um nitrogênio. O nitrogênio vai aparecer na natureza na fórmula molecular, como sendo a molécula de gás nitrogênio. Então, o gás hidrogênio reage com o gás nitrogênio para formar a amônia, que é o NH3. A quantidade de nitrogênios que eu tenho aqui são dois. Eu tenho dois átomos de nitrogênio dentro dessa molécula. No lado dos produtos, eu só tenho um nitrogênio. Quando não tem nada aqui na frente de um elemento, você entende que ele aparece uma única vez. Para que ele apareça duas vezes, você vai ter que dobrar a quantidade de moléculas. Duas vezes um são dois nitrogênios. Aqui eu já tinha dois nitrogênios. Então, ficou ok. Ficou certinho a quantidade. Só que o hidrogênio eu tenho duas vezes três aqui, que é igual a seis. Já desse lado, eu só tenho dois hidrogênios. Para que vire seis, eu vou triplicar a quantidade de moléculas, porque três vezes dois é igual a seis. Professor, mas sempre é assim? Sempre é assim. Você vai ter aqui, do lado esquerdo dessa setinha aqui, você tem um lado onde estão os reagentes da sua reação química. E do lado direito da setinha, depois da seta aqui, você vai ter o lado onde estão os produtos da sua reação. No caso, o nosso produto é a amônia, o NH3. Nós sabemos que trabalhando com três moléculas de hidrogênio, mais uma molécula, quando não tem nada na frente, você também vai entender como se fosse uma molécula, tá? Com uma molécula de nitrogênio, você forma duas moléculas de NH3. Professor, até aí, tudo bem. Para alguns, nem até aí não está tudo bem, mas muita calma nessa hora, que a gente já já vai explicar tudo certinho. Até aí tudo bem, mas a questão, ela quer falar de número de mols e eu nem sei o que é isso. Como que eu resolvo essa questão? Bom, vamos lá. Muita calma nessa hora. Primeiro, preste bem atenção no que a questão diz. O número de mols de hidrogênio necessário para a obtenção. Obtenção é porque você vai obter alguma coisa, você vai produzir alguma coisa, tá? Você vai ter alguma coisa que você ainda não tem. Por isso, a amônia é para a gente um produto. Aí, a gente quer obter 12 mols de amônia. Tudo bem? 12 mols de NH3 é o que diz aqui a questão. Bom, beleza. Eu quero saber, então, qual que é o número de mols de hidrogênio para mim produzir 12 mols de amônia. É basicamente isso a questão. Só que fica uma pergunta, né? Qual que é a relação entre quantos mols de hidrogênio produzem quantos mols de amônia. A gente tem como saber disso? Tem. Pelo balanceamento de equações que a gente acabou de fazer. Lembra que eu falei que três moléculas dessas reagem com uma dessas para produzir duas dessas? Você pode interpretar esse número aqui na frente que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Quase um palavrão, né? A gente pode interpretar ele como sendo o número de mols. Poderia dizer assim, ó. 3 mols de H2 reagem com 1 mol de N2 para produzir 2 mols de NH3. Legal, né? Então, você tem 2 mols. Olha só. 2 não. 3 mols de H2. 3 mols de H2 reagindo com nitrogênio aqui para produzir quantos mols de amônia? 2 mols. São 2 mols de NH3 que são produzidos. 2 mols de NH3. Só que é o seguinte. Você não quer produzir 2 mols de NH3. Segundo a questão, você quer obter 12 mols de NH3. Então, para produzir 12 mols de NH3, qual é a quantidade de mols, qual é o número de mols que eu preciso ter de H2? É isso que a questão quer saber. E para você descobrir isso, é só você fazer uma multiplicação cruzada, que é chamada também de regra de 3. Você vai pegar o X e multiplicar por 2. Você vai pegar o 12 e multiplicar ele pelo 3 aqui. Isso é uma regra de 3, multiplicação cruzada. Então, você multiplica quem está embaixo de uma coluna por quem está em cima da outra e vice-versa. E aí vai ficar assim, X multiplicado por 2. Observe, X vezes 2. Coloca o sinal de igual e faz 3 multiplicado por 12. 3 vezes 12. Para você descobrir o valor de X, você vai passar o 2 que está multiplicando pelo X para o outro lado da equação, só que dividindo. Pois assim, você vai ter o X isolado e vai ter o 36 dividido pelo número 12. Tudo bem? Desculpa, vai ter o 36 dividido pelo número 2. O que número 12 é o quê? 36 dividido por 2. O 2 estava multiplicando, por isso ele passa dividindo. Ele sempre vai passar fazendo a operação matemática inversa que ele estava fazendo antes com a incógnita. 36 dividido por 2 é igual a 18. Então, X é igual a 18 mols de H2. Mols de hidrogênio. E pronto. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha gostado da resolução dessa questão. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau. 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 Tchau.